Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, quanto tempo, acho que é a última vez que eu apareci por aqui Eu não tinha nem cortado o meu cabelo ainda, eu sei, que eu tô meio sumida Mas eu tava pensando aqui, e acho que pode ser legal fazer, sei lá, um resumão das coisas que eu posto todo dia no meu Instagram Fazer um vídeo por mês, né, dos meus favoritos, das coisas mais legais que passaram pela minha vida Então, estamos aí pra isso, favoritos de julho, já que julho tá acabando Tem algumas coisas que não são de julho, são de meses anteriores, mas como faz muito tempo que eu não dou minhas caras aqui no YouTube Tem umas coisas legais, por exemplo, travesseiro, eu fiz todo um consumo investigativo de travesseiro Então, acho que seria legal botar esse conteúdo aqui também E eu também tô reformando o meu apartamento Então, em breve, devo fazer um... em breve não, daqui a uns meses, porque a obra tá recém na metade Mas daqui a um tempinho também eu vou aparecer aqui pra fazer um tour novo do apartamento Mas vamos lá, vamos começar, então O que que tocou o meu coraçãozinho nos últimos tempos? Eu acho que eu vou começar pelo colete chato Porque foi uma dessas coisas, assim, que tipo, né, pessoa 30 a mais, né Esse é o colete chato, pra quem não conhece ainda Mas o que aconteceu foi o seguinte Tava onde a gente tava almoçando, no bar A gente fez um encontrinho no bar com a gente idosa, né, a gente não sai mais de noite A gente se encontra pra almoçar agora, meus amigos E a Carol, uma amiga minha que é fisioterapeuta Ela tava comentando que ela foi na casa de uma paciente E a paciente tinha esse colete, ela experimentou, achou o máximo E aí na mesma hora, né, todo mundo ali com quase 40, hoje em dia Todo mundo tem dor nas costas, no meu pescoço e tal Todo mundo entrou ali no mercado livre e comprou seu colete Agora todos meus amigos têm colete Uma galera que me segue no Instagram também comprou o colete E aceita do colete chato, porque realmente é muito bom, gente Eu uso isso aqui 15 minutos de manhã e 15 minutos à noite antes de dormir E relaxa, ajuda a aliviar incômodos, dores, etc Eu vou tentar ligar ele agora, eu espero que não atrapalhe muito o microfone da lapela aqui E assim, não foi uma coisa muito cara, tipo, é um coletão, né E ele esquenta também, tudo E foi acho que uns 150 reais no mercado livre Foi uma ótima compra, um dos meus itens preferidos dos últimos tempos Deixa eu ligar ele só um pouquinho Pronto, vamos ligar aqui, eu espero que não faça um barulho muito chato aí no microfone Mas, ó, é assim, aí tu fica aqui de boas, curtindo E realmente muito bom E assim, dá pra usar no pescoço, mas eu uso muito aqui na... Nessa área aqui das minhas costas, aqui atrás, ó Por um acaso, ah, tu dormiu, me deu um mau jeito quando tava dormindo Que isso acontece hoje em dia, né, é foda a pessoa ficar velha E nem dormir mais em paz a pessoa pode Porque às vezes dá um mau jeito quando tá dormindo Ai, que ótimo Bem na área das escápulas é mara Enfim, também dá pra usar aqui na região mais baixa das costas Dá pra usar no pé, dá pra usar na perna Tipo, ele tem esse formatinho colete, mas dá pra, tipo assim Ah, tu pode me botar assim É ótimo Deixa eu desligar Segundo item, né, também pro jovem idoso Falar do meu travesseiro O meu travesseiro já de uns meses Vou tirar ele aqui pra vocês verem Mas esse aqui é o Duoflex NASA Cervical Uns meses atrás eu comprei um monte, um monte de travesseiro Pra experimentar todos, fazer um consumo investigativo de travesseiros E surpreendentemente esse aqui foi o que eu mais gostei Porque eu não achei que eu fosse ser o tipo de pessoa que fosse gostar de dormir com esse travesseiro Que tem onda Mas me datei bem Me datei maravilhosamente bem Aliás, a onda é o que faz toda a diferença pra mim Porque eu acordava com muita dor no pescoço Peraí Ó, então aqui tá ele, ó Esse é o Duoflex NASA Cervical E se vocês olharem aqui do lado ele tem Ondinhas Então tu deita e a ondinha encaixa bem, bem aqui no pescoço No início pode ser meio estranho de dormir assim, né E dá pra dormir de lado também, viu gente Também dá pra dormir de lado Dá pra dormir de lado, legal Tem duas ondas Uma onda mais alta e uma mais baixa Eu uso a mais baixa pra dormir de barriga pra cima E a mais alta pra quando eu durmo de lado E aí encaixa direitinho, sabe Pega bem, dá um suporte É meio estranho nos primeiros dias até acostumar Mas depois que acostuma É assim, espetacular O material é bom Eu experimentei durante o consumo investigativo Um outro travesseiro com esse material NASA Que foi assim, um flop total Esse aqui eu achei excelente E não foi um dos mais caros Olha, tem travesseiro caro nesse mundo Quero dizer pra vocês que Olha, travesseiro de 400 reais Até mais assim, pra cima Fiquei chocada Mas assim, de todos os que eu testei Esse aqui foi o que realmente eu mais gostei Ele custou tipo uns 130 reais Por aí, comprei na Amazon Então é o Duoflex NASA cervical Maravilhoso Se tu tá com um problema no pescoço Acordando mal todo dia Dá uma olhadinha Porque realmente Maravilhoso Excelente Não vivo sem E vale dizer que assim Pra dormir é ótimo Esse é o travesseiro que eu uso pra dormir Mas não é o travesseiro que eu uso pra Assistir televisão e tal Eu passo muito tempo Deitada vendo TV Aí eu prefiro outro travesseiro Porque isso aqui realmente Pra, né, ficar aqui Encostando nas costas Não faz sentido, né, gente Então eu tenho um outro travesseiro Que eu uso pra Pra ver TV Aí no caso Também é do consumo investigativo É um da Bodemeier É toque de pluma Alguma coisa assim Que ele é muito gostosinho Ele parece travesseiro de hotel Mas pra dormir eu não gostei Porque ele é muito alto Ele é muito fofo Muito alto Também incomodou um pouco Mas assim, é uma delicinha Pra ver TV Abraçar o travesseiro De vez em quando Também, sabe Agora, passando pra área da reforma Gente, nunca achei que eu fosse lá Falar que uma das minhas coisas preferidas na vida É a cuba da minha pia da cozinha Mas é uma das minhas coisas preferidas na vida Eu ainda vou comprar uma máquina de lavar louça Um dos motivos da reforma É exatamente porque eu queria ter uma cozinha Que coubesse uma máquina de lavar louça Mas enquanto esse momento não chega Eu também queria uma cuba de De cozinha boa Grande Porque a que eu tinha antes Ela era, além de pequena Ela era muito rasa Gente, botava uma panela Não tinha como lavar mais nada Não cabia mais nada Naquela desgraça Então agora eu tô com uma cuba enorme Maravilhosa Colocaria imagens aqui Tipo assim, dá pra dar banho numa criança Uma criança pequena Dá banho Cabe ali E eu queria ela grande Não só pra lavar louça Mas porque também pra ganhar espaço Na minha cozinha Que não é muito grande Ela é basicamente um corredorzinho Eu queria tirar o tanque Então tirando o tanque Tinha que ter uma cuba grande Na cozinha, né gente Porque E tudo bem O tanque não era muito usado aqui em casa Até por isso eu resolvi tirar Ele era usado só pra encher balde Encher balde da água Ou então assim Pra guardar coisas dentro do tanque Mas pra lavar roupa Ou coisa do tipo Nunca Nunca foi usado Nesses mais de 10 anos Que eu moro aqui Então por isso, né A cuba grande Essa aqui eu comprei É da Deixa eu ver aqui Eu comprei na Leroy Merlin É da Frank É a Cuba Frank Ela tem 48 por 61 por 20 Então ela é bem funda Bem fundona Maravilhosa Cabe um monte de coisa E eu também comprei uma que vem com Tipo, ela vem com kit com várias coisas Ela vem com uma tábua Que encaixa nela Também vem com um cestinho Que tu pode botar coisa ali Louça pra escorrer E tal Também vem com um negocinho Pra botar o detergente Um porta detergente É lindíssima É enorme E é maravilhosa Tô realmente assim Impactada Qualidade de vida Não passo mais raiva Quando tô lavando louça E eu também comprei uma Uma torneira nova Pra ir com a Com a minha belíssima Cuba E a torneira também Maravilhosa E eu queria uma daquelas torneiras Tipo, gourmet Que tem a Parece uma mangueirinha Sabe? Que tu consegue desencaixar e tal De novo Porque como eu não tenho mais tanque em casa Agora quando eu precisar Encher balde com água Vai ser na minha pia da cozinha E eu comprei essa Que não era nem das mais caras E eu fiquei muito feliz Porque assim Quando eu comecei a pesquisar essas coisas Eu fui em umas lojas e tal Gente A torneira que eu tinha gostado Pra pia da cozinha Era simplesmente 4, 5 mil reais Quase caí Dura no chão Pensei, meu Deus Não tem condição Mas essa eu também Encontrei na Leroy Ela é barata Mas também não é das mais caras Ela foi tipo 880 Alguma coisa assim É da D'Linha O nome dela é Acho que o modelo é Thomas E a marca é D'Linha Qualquer coisa vai ter É a informação aqui embaixo também E tá sendo sucesso Ela Ela tem tipo assim Água Ela tem uma pressão normal Mas tem um botãozinho ali Que tu aperta Que ela faz um Faz um jato mais forte Assim Nossa Pra enxaguar copo Enxaguar prato Bom demais Então se por um acaso Tu também estiver Reformando tua casa Vendo Cuba Vendo torneira e tal Dá uma olhadinha Nesses dois Porque agora faz Umas duas ou três semanas Que tá instalado E tá em uso aqui em casa E realmente Tá sendo ótimo Ainda no tópico reforma Eu tenho que falar Do meu piso novo Que é a minha coisa preferida Gente foi um inferno De tirar o piso antigo Fazer um contrapiso novo Instalar o piso novo Mas assim Eu tô tão feliz Tão feliz Tão feliz Porque o que aconteceu É o seguinte Quando eu comprei Esse apartamento aqui Ele já vinha com o piso Da sala instalado E quando eu mudei Apesar de não ser assim Não ser assim Algo que eu achasse bonito Eu pensei Ah não vou tirar um piso novo Pra botar outro em cima Então eu vivi aí Uma década Odiando Aquele piso Porque assim Primeiro eu não achava ele Muito bonito E segundo E com o tempo Eu fui vendo Que ele era Ele tinha um rejunte Gente o rejunte Era grosso como meu dedo Assim tá Tô exagerando Não chegava a ser grosso Como meu dedo Mas era um rejunte grosso E rejunte é uma coisa Que não é de Deus É uma coisa que o diabo Inventou Porque tu vai lá Tu limpa Aquela desgraça Tu limpa Uma semana depois Já tá encardido de novo Né E era um piso claro também Era uma lajota bege Com esse rejunte Maldito Grosso Então assim Todos meus cabelos Qualquer cabelo Meu que é esse da cabeça Cai bastante ao longo do dia O rejunte tava sempre encardido Pra limpar o inferno Porque tem aí lá Sabe Ai não Marina Mas a misturinha De vinagre Com bicarbonato Sei lá Gente eu não quero Não queria mais Ficar de quatro Se pegando rejunte Então por isso Troquei tudo Tirei tudo Então agora o piso inteiro Apartamento inteiro Exceto dentro dos box Do meu banheiro E do banheiro de visita É vinílico É o mesmo piso No meu apartamento inteiro Vinílico Bonitinho Marronzinho Lindo Tô amando Não tem um rejunte Nunca amado Ter que limpar rejunte Na minha vida E tá sendo assim Um sonho Desde que ele foi instalado É o Target Enjoy Papola É uma cor média Assim de De madeira E eu tô achando bem legal Porque faz bem menos barulho Muito menos barulho Do que o outro piso E no inverno Aquela lajota Gente era um gelo A sala era um gelo Continua meio geladinha Agora no inverno Mas tá melhor com vinílico Não sei dizer pra vocês Mas melhor Perto de uma lajota Um laminado Ou um porcelanato E tal Então assim Satisfeitíssima Muito feliz com o meu vinílico E sim É no apartamento inteiro Amei Entendeu É isso Vinílico na veia Tô muito feliz O dia que instalaram Foi assim Nossa quase chorei de emoção Olha a paz no olhar Da mulher Ó da close A paz no olhar Da mulher Que nunca amava Ter que limpar um rejunte Agora falando de outras coisas Gostaria também De estar comentando Da minha camiseta Né Quem é fã de Stranger Things Já deve ter notado Essa camiseta belíssima Do Hellfire Club Que eu achei absolutamente tudo Amei 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 Isso aqui é da Cutscene Que é uma loja Que vende camisetas E acessórios E outras coisas Tudo inspirado em séries Mas não é tipo assim A camiseta do fã Sabe Não é uma coisa assim Stranger Things Eles pegam Peças de roupa Que foram usadas Em Friends Parks and Recreation The Office Várias outras séries E tipo Eles fazem a peça de roupa igual Então essa aqui É igualzinha A que aparece Na série Os preços são bons também Tipo Não é carésimo Essa aqui custa 89 Ou alguma coisa assim E é Sabe Material bom A impressão também é boa E eu amo Eu amo esse tipo de blusa Sabe Que tem a manga de uma cor E o corpo de outra Então assim Absolutamente tudo Pra quem adora série E gosta assim É meio nerd Que nem eu Pra essas coisas Vale a pena dar uma olhada No site Cutscene E agora ainda falando de roupa Eu vou falar Dessa calça que eu tô usando Vocês não vão conseguir ver Mas enfim É uma calça jeans da C&A Que eu tenho três iguais Ao longo de Sei lá Mais de um ano Comprei uma Gostei tanto Comprei a segunda Depois comprei a terceira Que é assim Vá que eles parem de fabricar Fico com medo né Aquela coisa da hora Amanhã tudo pode acabar Nunca mais vou encontrar uma calça igual Então agora eu tenho três Exatamente iguais Da C&A É a Mom Jeans Cintura super alta Destroyed Alguma coisa assim Eu tenho os rasgos assim No joelho Ela é mais folgadinha Aqui na perna e tal E apesar de ser cintura alta Eu compro Um tamanho maior Exatamente pra não me apertar Aqui quando eu sento Então eu tô usando o 42 dela E Veste bem Acho linda Acho fácil Assim sabe Cool Bacana Sempre me acho bonitinha Quando eu boto essa calça Então também fica aí essa dica Se tu gosta do modelo Mom Jeans De calça de cintura mais alta e tal É um jeans que não é muito grosso Nem muito duro Mas não tem elastano Então fica aí essa dica E eu adoraria que eles fizessem Sei lá Uma versão preta dela Também seria tudo Sei lá Se tiver alguém aqui que trabalha na C&A Façam a versão preta dela Porque tô aqui disposta A comprar mais três Em todas as cores Que vocês lançarem Pode fazer Azumarinho Verde musgo Qualquer cor Além de jeans Muito me interessa Agora falando de livros Dos últimos tempos Assim O livro que eu mais gostei de ler Foi esse aqui Que é o Pequeno Caderno Das Coisas Não Dita Da Claire Pooley Foi um dos títulos Que a gente leu pro Clube do Livro Clube do Livro ainda tá rolando Quem se interessar Dá uma olhada lá no meu Instagram Arroba Marina 2 Beauty A gente sabe aquele livro Que dá um calorzinho no coração Um quentinho gostoso As coisas vão dar certo A vida é boa Quando a gente quer realmente desopilar É uma leitura boa pra desopilar E a história aqui Começa com um senhorzinho Ele é um artista E ele resolve fazer esse caderno Ele quer contar a verdade sobre ele Ele é um artista Que teve uma vida muito movimentada Uma vida social ótima e tal Teve várias experiências maravilhosas Mas desde que ele ficou mais velho Desde que a mulher faleceu Ele se sente muito sozinho Ele se sente muito invisível Então ele faz esse caderninho Abandona num café A dona do café encontra o caderno E aí a partir disso O caderno vai passando Na mão de várias outras pessoas Que também vai escrevendo ali Suas verdades nele Essas vidas vão se ligando Essas pessoas vão se conhecendo Uma comunidade vai se criando E é bonitinho É bonitinho demais Então você tá procurando aí Uma leitura leve Gostosa Sabe quando fica feliz Quando termina o livro Eu fiquei feliz Foi legal Bem legal Que mais? Que mais? Que mais? Ah, gente De coisas que eu assisti Nos últimos tempos Então Esse mês A melhor coisa que eu assisti Foi o documentário Da Daniela Pérez O Pacto Brutal Sobre o caso dela Que aconteceu Há exatos 30 anos É uma Uma minissérie documental Em 5 episódios E assim Chorei Chorei muito Chorei loucamente Mas foi ótimo Porque eu era viva Quando aconteceu Quando ela foi assassinada E eu achava que eu lembrava De bastante coisa do caso Mas, gente Eu tinha 9 anos Então vendo o documentário Eu vi que na realidade O que eu lembrava Ou tava errado Ou sei lá A mãe dela Agora a Pérez Tá envolvida aí com a produção Tem tudo Absolutamente tudo Todos os detalhes Da investigação Da polícia Da investigação Dela própria Glória Pérez Do julgamento Tudo Tudo, tudo, tudo E assim É pesado Vale dizer que é pesado Nos dois primeiros episódios Aparecem imagens Da Daniela morta Que eu achei totalmente desnecessário Mas enfim Tá lá Fica esse aviso, né Mas é realmente muito bem feita A produção É excelente Então fica essa dica E outra coisa que eu amei Assistir nos últimos tempos Chama Amor Fora das Grades Essa é uma série Do Discovery Plus E gente Essa é uma série Que é sobre pessoas Que namoram presidiários Presidiários e presidiárias E assim Dá certo Os casos todos? Não É assim Eu assisto Porque é engraçado Mas também Pra me sentir um pouco melhor Sobre a minha própria vida E dizer Gente, como é bom Ser solteira Não me incomodar Porque as pessoas vão procurar Problema, entendeu? A pessoa vai catar Porque as pessoas Catam os presidiários Pra namorar Vai catar o presidiário Quer se incomodar, entendeu? A pessoa quer se incomodar Então a série Pega bem aquele Um pouquinho ali Do momento enquanto Eles ainda estão separados Pelas grades, né A pessoa ainda tá presa Mas também a saída E como é que é Como é que são Aqueles primeiros meses De adaptação e tal Claro Nenhuma dessas pessoas Tá namorando Esses que aparecem na série Nenhuma é assim Sei lá Assassino Coisa do tipo Estupradora É mais assim Assalto à mão armada Esse nível O tráfico de drogas Mas mesmo assim Eu fico tipo Muito chocada É louco, gente É uma loucura Mas assim Divertido ao mesmo tempo E por fim A última coisa Eu quero falar nesse vídeo Minha assim Favorita dos últimos tempos É o Fruciante Obrigada Fru por esse momento Obrigada senhor Por estar viva Pra ver isso acontecer Porque assim Quem não acompanha Headhoughty Peppers Nem nada Eu nem sou mega fã De Headhoughty Peppers Eu gosto Eu sou fã do Fruciante Que é o guitarrista E eu gosto muito Do trabalho solo dele Gosto muito Shadows Collide with People Curtains Amo Amo de paixão The Will to Death The Empyrean Adoro o trabalho solo dele E lá por 2008 2009 Ele saiu da banda E desde que ele saiu da banda Ele começou a se dedicar A música eletrônica Que infelizmente Eu não consigo gostar E ele meio que virou Um ermitão Ele não aparecia em mais nada Tu não via em lugar nenhum Então eu tava acostumada Assim a cada ano Tipo tinha uma foto nova De fã que encontrava ele na rua Era isso E agora ele voltou pra banda Voltou pro Headhoughty Peppers Eles tão fazendo turnê Terminaram o turnê na Europa Agora estão nos Estados Unidos Então eu tô achando assim Maravilhoso Porque agora Meu feed Todo dia tem fotos Vídeos Horrores de coisa Do Fruciante E eu fico Isso enche meu coração de alegria Porque o Fruciante É um dos meus crushes Mais antigos Eu sei que vai ter gente Que diz que ele é feio Que ele parece Morador de rua Não me interessa É tudo Ai Fru E é isso gente Eu espero que esse vídeo Tenha sido interessante pra vocês Pra matar a saudade aqui do YouTube E nos vemos no próximo mês Com mais algumas coisas Que me fizeram feliz Nos últimos tempos Um beijão Até a próxima Tchau, tchau Tchau